Eu quero convidar o Toninho para voltar e também o Eric, retornem por favor. Onde estão as meninas do IEF? Dá para a gente ver, para dar um auxílio? Estão por aí? Já tem uma ali no meio, levantou a mão. Fique à vontade aí, Eric. Toninho, por favor. E eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para o Toninho, que eu ainda estava olhando ali, quando você falava dessa adubação orgânica e química, Toninho. Como que é fazer essa transição? O produtor, no momento em que ele começa a fazer essa adubação química e a orgânica ali, ele está usando a química tradicionalmente e ele quer começar a usar a orgânica. Esse momento da transição, qual que é a orientação que você dá? Eu vou ser bem franco e sincero. Eu acho que os grandes e médios têm que procurar um consultor especializado. Eu sei que eu estou, vamos falar, advogando em causa própria, mas eu acho que se você faz essa transição com uma consultoria especializada, a sua chance de sucesso aumenta muito. Ah, não quero, não posso. Então, manda alguém lá para a gente treinar, alguma coisa assim, ou então pega uma consultoria... Eu não sei, nós precisamos capacitar mais agrônomos, capacitar... É importante ter uma orientação para começar, é mais fácil. Essa é a minha dica. Concordo plenamente. E, olha, para quem não me conhece, eu tenho o programa Sucesso no Campo, que é exibido em nível nacional na televisão Clima Tempo, e é uma coisa que a gente coloca sempre no programa. O produtor, mais do que nunca, ele tem que estar profissionalizado, seja lá o que for que ele for fazer. Ele precisa ter um profissional bem capacitado para trazer essa orientação para ele. É uma das bandeiras que o Sucesso no Campo apresenta também. Inclusive, gente, para sintonizar o Sucesso no Campo, quem tem Sky, é canal 170, de segunda a sexta, ao meio-dia, ao vivo. Hoje, excepcionalmente, o programa foi gravado porque eu estava aqui. E estamos com uma equipe cobrindo a AgriShow também. É, é que eu ainda coloquei aqui, você falando ali, essa questão do composto e do esterco. Porque, às vezes, a gente tem aquela visão, e agora você ainda colocou essa questão muito profissional, eu nem pego tanto esterco, eu pego bosta de vaca mesmo lá, entendeu? Você ainda estava falando do esterco e tudo, até a gente sair da bosta de vaca, passar pelo esterco e chegar no composto, para ela não vir com sementes, para ela não vir com as pragas. Qual é a conscientização do produtor nesse trâmite todo? E isso aumenta muito o custo para ele? Ou, quando olha o custo-benefício, é mais caro pegar aquele esterco do curral e jogar lá do que fazer todo esse processo de compostagem? Eu acredito que o produtor realmente tem que ter uma consultoria para errar menos. Falar que a gente não vai errar em todo esse processo, nós vamos passar por alguma dificuldade. Nesses cinco anos de compostagem que a gente tem feito, a gente errou, mas com o consultor a gente erra menos. E nesse processo de tirar o esterco do confinamento e jogar direto, eu acredito que vai custar muito mais caro, porque você vai contaminar o solo, com o que você não sabe, vai contaminar o solo com muitas sementeiras, que foi o nosso caso, inclusive em pastos, nós contaminamos pastos e até hoje estamos sofrendo com erva daninha, com caruru. Então, eu acredito que é interessante, sim, passar pela compostagem e o enriquecimento. Tem toda essa questão de pó de rocha, ativar a biologia, então, realmente vale a pena. Donizete, nome falho aqui agora, você que tem o confinamento, isso contribui muito, vamos falar assim, naquele aproveitamento total dentro da propriedade? Eu vou responder o colega aqui o seguinte, no nosso caso lá, nós não estamos levando erva daninha, que a gente pega um pó de rocha puro, certo? E coloca no confinamento, e ele fica em dormência, isso com a temperatura, eu não sei, mas em torno de 70%, 70 graus, por um mês, nós jogamos até as áreas, está bem limpa mesmo, certo? e agora, é o seguinte, eu jogava ele in natura, aí que o Bisão me falou, não, vamos fazer diferente, e o João K acrescentou essa questão. Agora, a assessoria, não é todo mundo que tem o privilégio de ter um pesquisador dentro da fazenda, e um cara que trabalhou há 45 anos na imateria, eu tive esse privilégio, certo? Agora, eu me sinto até hoje com a obrigação de vir conversar com vocês, porque eu fui privilegiado, eu não sou o bambã da história, não, você entendeu? Só que a coisa que a gente trabalha lá, é funcional, e eu não sei se vai ter outro tipo de coisa, que vai acontecer, até o Bisão, eu vou fazer análise agora, para ver o que a gente possa, o que está descontrolando, ou está controlando o solo, certo? Uma coisa que eu tenho certeza, que aumentou a produtividade, e diminuiu o custo, porque para nós agricultores, duas coisas não podem faltar, não pode faltar chuva, e nem dinheiro, e principalmente agora, quem não tiver capital de dinheiro agora, vai sofrer consequências horríveis, certo? Porque os ruros, lá nas alturas, nem plano safra, não tem ainda, tá? Ô, Toninho, tem, já chegaram aqui várias perguntas, nosso tempo só vai ficando pequenininho, deixa eu colocar aqui, assim, meio que de grupo, para você acelerar, quais os grupos de bactérias e fungos, são indicados, na qualidade do composto. No caso do café, adubação orgânica, é a única aplicação? Quem está fazendo essa pergunta, é o Marcos de Monte Santo de Minas. Fala essas duas aí, você não conseguiu entender. No caso do café, adubação orgânica, seria a única aplicação? Aplicação? Aplicação. Ah, deve ser aplicação única. Pode fazer essas duas aí, que depois eu te faço outras aqui. A primeira, se eu ouvi bem, é perguntou quais bactérias e fungos, a gente coloca no composto? Isso. Para fazer a boa qualidade do composto. Para fazer? Sim, nós temos hoje, basicamente, dois protocolos, em relação à ativação de composto, com micro-organismo. A gente faz o composto, sem nenhum bioativador, ou a gente usa, hoje nós estamos usando, um bioativador específico, da Corem, do Centro de Pesquisa da Fundação Mokichi Okada. Ou eu uso ele, ou eu não uso nada. Porque, se você trabalha com uma receita equilibrada, e com bons ingredientes, você proporciona as condições ideais, para que os micro-organismos, ali do ambiente, se estabeleçam, e façam uma compostagem, boa. Se você adicionar um bioativador de qualidade, às vezes vai melhorar um pouco também. Mas, o ideal, é quem tem o próprio resíduo, geração própria de resíduos, seja esterco, seja uma palha de café, é você inocular os resíduos na origem. No caso do café, lá no lavador de café, onde que despolpa o café. No caso do esterco bovino, lá onde você está lavando, a pista que o gado está se alimentando ali, ali você já inocula, porque aí, o resíduo orgânico, seja vegetal ou animal, ele vai ser um substrato, onde vai crescer bactérias, que vão promover uma fermentação, de qualidade superior. Então, quando esse material vai para o composto, vai para a leira de compostagem, ele já vai inoculado, desde o início. Se você deixa o material no pátio, muitos meses lá, ele vai sofrendo um processo de fermentação, às vezes, não tão superior. Enquanto que, se você consegue inocular lá na origem, onde está sendo gerado o resíduo, a bactéria boa, ela chega na frente e coloniza o material. Eu sei que, para nós aqui, produtores de soja e milho, é mais difícil, porque a gente tem que comprar bagaça de cana, mas, como que eu vejo o futuro? Desculpe me alongar. Planta capim, sorgo boliviano, cana, planta qualquer vegetal que dê muita massa, e depois você entra com esse ladeira, picando esse material, e esse material ainda verde, você inocula ele, e leva para o pátio de compostagem. Eu vejo assim o futuro. Sabe? inocular na origem os materiais. Você falou sobre a forma correta de usar o pó de rocha. Que forma é essa? Como é que eu vou saber se está certo ou não? É, boa pergunta, né? Eu também não sei toda essa resposta. O critério que a gente usa hoje é o seguinte, primeiro a gente estuda um pouco com a mineralogia dessa rocha para ver se aquele mineral que você está interessado, seja o potássio, seja o fósforo, seja o cálcio, o magnésio, o mineral do seu maior interesse, porque, por enquanto, por enquanto, estamos assim, em termos de rochagem. Num futuro próximo, vamos entender que todos aqueles minerais que estão lá dentro são importantes. Mas, se o seu foco é o potássio, por exemplo, aquela rocha, estuda a mineralogia dela, será que esse potássio vai liberar ou não vai liberar? Quantos por cento vai liberar? Isso está no meio de um quartzo duro ou já é uma rocha mais intemperizada? Qual que é a granulometria? Ela passa quantos por cento na peneira de 0,3 milímetros? Ela tem toque de areia ou toque de talco? De que jeito que você vai aplicar esse composto? Ele precisa passar, essa rocha, precisa passar pelo composto ou pode ser aplicado diretamente? Eu vou considerar a liberação de quantos por cento no primeiro ano? O meu solo tem bioativação suficiente para liberar essa rocha o nutriente que está nela ou não tem ainda vida suficiente para liberar esse nutriente que está na rocha? Então, são muitas variáveis. O mais prudente, e se você está começando agora, pega a rocha, uma rocha boa que você tenha lá, aplique no primeiro ano sem considerar os nutrientes que ela tem. Trate de fazer uma adubação orgânica de qualidade e a partir do segundo ano, aí você passa a considerar essa rocha. Seria uma maneira até a gente achar uma melhor. Então, acho que o estado da arte está por aí. O farelo de mamona pode ser uma alternativa para a adubação na cama para a obtenção do nitrogênio? Seria ali junto com o remineralizador? Farelo de mamona ao invés do composto? Farelo de mamona? Sim, o pessoal do orgânico usa muito. O que acontece? O farelo de mamona como fonte de nitrogênio está custando caro. O problema é só esse. Está custando caro. Mas ele sim é um excelente material. Excelente material. O problema fica econômico. Donizete, qual é a função do gesso, e isso aí já está encerrando, no piso do confinamento? A gente colocou o gesso junto com o pó de brita, né? A função, eu não sei. Talvez o Antônio pode explicar que ele é técnico, certo? Agora, uma coisa que eu quero deixar colocado aqui também, interessante. Viu, pessoal? Você não tiver bananeira como está produzindo lá na fazenda? Coloca o adubo organo mineral para vocês verem aqui. Que qualidade de banana que vocês vão ter. Tinha, a minha esposa gosta muito de jardim, certo? Tinha umas hortências que não dava flor lá tem muitos anos. Ela colocou pó de rocha, você vê que ficou bonito as hortências dela. Ela é apaixonada nesses pó de rocha, certo? E coco também, esses cocos, você não dá uns cocos lisinhos, entendeu? O negócio é fora de ser. E eu joguei nos passos também, certo? É bom nos passos também. Só que eu achei tão bom que eu estou usando primeiro na agricultura, porque eu tenho as áreas de pastar, piquete rotacionado, certo? E até eu pisei no freio, porque adubo ficou caro demais para você adubar a pasta. Você deve ter também, né? Rotacionado, né? Então, é, tem que pisar no freio, você tem que saber avançar e saber recuar, né? Então, nós pisamos no freio. Agora, a gente, é o negócio que eu, eu fiquei assim, eu agradeço muito de eu ter entrado, viu, Antônio? Nisso aí, espero a sua colaboração, a sua visita lá na fazenda, certo? Porque, às vezes, eu estou fazendo trem, espera a minha sua visita, quer visitar você aqui, certo? E, às vezes, a gente está fazendo trem errado, certo? Eu procurei a maneira mais simples de fazer, viu? Certo? Então, aí, eu vejo que, igual eu falei, a adubação e como também aos defensivos, certo? A gente tem que partir para esse lado. O negócio não está muito, está sério, não está bem, né? Certinho, gente, muito obrigada. Então, os senhores, obrigada. Obrigada.